Para poder estar fazendo a entrega das faixas. Então, gente, chegou a hora. Vou pedir para a categoria feminina ficar aqui na frente. Primeiro. E vou chamar a Conceição da Grifos para poder entregar os presentes a elas. Então, vamos lá. Primeiro e terceiro lugar. E aí? Será que foi pé? Gente, é tão bom fazer isso com vocês. Deixar vocês bem curiosos. Ai, que delícia. Então, Amanda. Palmas para a Amanda, né, gente? Amanda vai receber o presente da Grifos como terceiro lugar feminino. Agora. E aí, gente? Será que quem foi a grande vencedora dessa noite? Então, vamos lá, Joyce. Será que foi quem, hein? A Joyce já sabe quem é. Vamos lá, Joyce. Pois sim. Marcelo Coelho! Parabéns! É uma honra, Marcelo, que é você como vencedora, carota, filme de cobras. Marcelo Coelho! A gente vai receber o presente da Grifos como vencedora. O que é você como vencedora? A gente vai receber o presente da Grifos como vencedora. Não, 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 não. Não, um outro abraço. Marcelo doé na passanela Agora vamos chamar a frente, as três meninas da categoria adulta Então, será que quem foi o terceiro colocado? Taísa, você foi a terceira colocada Com vocês, Taísa na passanela Gente, a Taísa não me endereçou, não é? Então, meninas, e agora? É com imensa honra Que nós temos o prazer muito imenso em ter vocês Juscelia Amaral, uma prazer na passanela Ana, você sabe, você também é uma grande vencedora para a gente Pois disse, Maricélia Parabéns, sério